Fala você das teclas, maestro Hélio aqui. Olha, emocione com o teclado, mesmo que você seja iniciante. Vou mostrar pra você que só com três notas na mão direita e dois acordes na mão esquerda, eu, eu, consigo fazer um fundo musical lindo, 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 maravilhoso. Ou pra mim mesmo tocar e me emocionar, entrar numa vibe, ou até pra acompanhar algum palestrante ou um pastor pregando e você fazendo um fundo ali e as pessoas vão falar Uau, que música é essa que você tocou? Não, não toquei música nenhuma, mas eu só tava só fazendo uma improvisação ali, fazendo uns parangolés. Legal, né? Agora, antes de eu te falar, você já deve ter visto algum vídeo nosso aqui ou então tá vindo pela primeira vez. Assina o canal e ativa as notificações. Vou te dar um motivo forte pra você fazer isso. Tem todo dia conteúdo novo aqui dentro e ainda tem live toda terça-feira. Então, assina pra você ser avisado dos conteúdos novos gratuitos aqui dentro. Ó, vou mostrar pra você como a gente consegue fazer isso aqui, sem mostrar a tecla, só isso aqui, ó. Legal, né? Ou seja, é infinito a forma que você pode tocar com essas três notas, esses dois acordes. Agora, vem aqui pro teclado que a gente já vai ver essa bagaça agora. É o seguinte, na mão esquerda, nós vamos fazer dois acordes. Que acordes são esses? É o de Dó maior, ó, essas duas pretas aqui, ó, aqui do lado, ó. Pula uma branca aqui e pula uma branca aqui. Dó maior. O outro acorde é esse aqui, ó, o Lá menor. Mas, em vez de você ficar mexendo essas notas, veja que essa nota veio pra cá, essas duas não mexeram. Em vez dessa nota vir pra cá, vamos botar ela aqui. Então, vai ficar aqui e aqui. Só isso. Olha, só isso. Já aprendeu a mão esquerda. Já aprendeu a mão esquerda. Ficou fácil. Agora, não tô te enganando, ficou fácil mesmo. Então, vem de novo. Dó. E esse é o segundo acorde. Só que você vai bater as três notas. Só isso, só isso, ó. Pã. Pã. Só isso, mais nada. Ok? Agora, vamos lá. Depois eu vou te passar, eu vou te passar uma forma bem simples pra você fazer. E vou te passar duas opções. Olha só, são duas opções. pra você que já tá tocando alguma coisa e você quer inventar um pouco mais no teclado. Mas, vou passar pra você também que é completamente iniciante. Então, fica ligado aqui nesse vídeo. Vamos lá. Na mão direita, o que nós vamos tocar? Essas duas pretinhas, você vai tocar essa aqui e essa. E qual é a outra? Essa. Então, você vai tocar essa, vai pular duas brancas e essa aqui. E vai tocar essa do lado. São só essas três notas. Só que você pode fazê-las aqui. Você pode fazer aqui. Você pode fazer aqui, ó. Onde você quiser. Ok? Por quê? Porque você tá tocando essas notas só em oitavas diferentes. Então, eu vou fazer aqui e vou te dar um exercício bem simples. Bem simples pra você botar em prática. Um exercício pra você ir colocando em prática. Depois, você tem que botar ritmos diferentes, combinar essas notas de forma diferente. Às vezes, tocar uma, só duas notas. Então, vem aqui comigo. Eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. Na mão esquerda, você vai bater quatro vezes assim, olha. Um, dois, três, quatro. E muda pra cá, lembra? Um, dois, três, quatro. E volta. Um, dois, três, quatro. E muda. Um, dois, três, quatro. Volta. Um, só isso. Só isso. Ok? É só isso que você tem que fazer. Mais nada. Como nós estamos tocando três notas, vamos tocar três vezes uma batida e vai ficar uma batida na mão esquerda sem tocar nota na mão direita neste primeiro exercício. Então, como é que vai ser? Olha. Olha. Aí mudou o acorde? Faz a mesma coisa na mão direita, ó. Uma informação importante é o seguinte. Usa o pedal de sustain. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre o pedal de sustain, da importância dele. É tão importante que eu, como profissional, qualquer pianista, tecladista profissional, praticamente não consegue executar uma música, executar uma peça bonita sem o uso do pedal. O pedal é metade da forma de você tocar. Ele te auxilia muito. Sem o pedal, é isso aqui, ó. Com o pedal. É outra coisa, né? Então, vamos lá. Usa sempre o pedal de sustain. Vamos lá de novo. Então, ó. Um, dois, três. O quatro sozinho. Muda. E volta. Esse é um exercício que qualquer pessoa pode fazer, ok? Mesmo que você seja iniciante. Vamos lá, ó. Se você quiser, você pode fazer sem o ritmo no início. Fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro. Exato. Mas tem que contar, tá, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Legal. Você que é iniciante, né? Você que foi iniciante pode fazer isso. Depois você introduz esse ritmo de quatro vezes. Então, vamos lá. Vou fazer algumas vezes. E vou experimentar fazer aqui, fazer aqui. Tá bem? Então, ó. Um, dois, três, quatro. Mudou. Dois, três. Agora eu vou mudar aqui em cima. Eu vou mudar o primeiro acorde. Um, dois, três, quatro. Muda a mão esquerda. Dois, três, quatro. Volta a mão direita e a mão esquerda. Então, você faz duas vezes aqui nessa região, ó. Agora muda lá pra cima e faz duas vezes aqui em cima. Muda na mão esquerda. Ok? Esta é uma forma. Vou te passar uma segunda, uma terceira forma de ritmo na mão direita. Mas você tem que criar. Aí que vem a parte. Para de ficar só repetindo, só repetindo o que você vê na internet ou o que você vê eu fazendo. Começa a criar na sua cabeça. Eu recebi um comentário num vídeo. Maestro, eu posso fazer a mão esquerda daquele jeito que você ensinou? Eu posso tocar a mão direita na parte aguda? É uma pergunta que você tem que fazer assim. Experimenta. Quem é que vai dizer pra você se está bom ou ruim? O teu ouvido. Quando você ouvir, ih, está feio. Então muda. Está na tua frente de teclado. É só experimentar. Vou te passar uma outra opção agora de tocar essas notas, tá? Ó. Nós fizemos assim, ó. Um, dois, três, quatro. Fizemos assim. Agora vamos fazer assim, ó. Olha aqui, ó. Um, e, um, um, dois. Então do um para o dois você faz. Começa aqui, faz essa, faz essa e volta para essa. Então vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro. Mesma coisa, mudou o corde. Vamos fazer aqui em cima, ó. Muda a mão esquerda. E faz a mesma coisa. Muda a mão esquerda. Muda a mão esquerda. E volta, ó. Vai aqui em cima. Legal, né? Agora vamos lá. Vamos para a terceira, logo direta. Vou fazer a repetição só duas notas dessas três notas. Tipo. Só isso. Ou então, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Mudou o corde, ó. Só isso. Aqui em cima, ó. É só controlar as duas mãos no ritmo. Se ficar difícil, você faz sem ritmo na mão esquerda. Olha. Eu estou te dando a terceira opção. Vou te dar uma quarta opção. Olha aqui, ó. Mesmo ritmo, hein? Só coloca diferente. Já mudei logo, né? Vamos fazer duas vezes aqui, ó. Ah, se você copiar e estudar isso. Aqui em cima. Muda a mão esquerda. Agora eu vou mostrar para você o que você pode começar a criar. Olha só. Vou pegar essa que a gente fez, que é... Só acrescentar essa nota já fica diferente. Olha aqui, ó. Só isso. Isso é uma opção que você pode fazer. Agora, nós vamos fazer assim, ó. Então faz. Faz o contrário. Mudou o corde, ó. Fala aqui em cima, ó. Olha aqui, ó. Olha que legal, cara. Agora, você pode fazer isso e ainda fazer mais notinhas no final do mesmo Ré. Assim, ó. Tá vendo como já fica diferente? Eu só repeti mais essa nota. Ok. Vou te dar agora mais duas opções de você mudar o acompanhamento na mão esquerda, tá bem? E para isso, eu vou fazer aqui só isso. Só isso para você ver como é que fica aqui. A primeira opção aqui é você fazer isso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, e... Aí muda aqui, né, ó. Usa o Dó, anota o Dó como base. Então, assim, ó. Começa aqui, tá? Não começa aqui, não. Aí mudou. Ou pode fazer mais fácil aqui, assim, ó. E mudou a mão esquerda, ó. Só toca quando toca essas duas notas e você toca na mão direita. Aqui, ó. Muda a esquerda. Muda aqui a oitava, ó. Isso é um pouquinho mais... Tem que ter um controlezinho um pouquinho melhor na mão esquerda. Agora, a terceira. A terceira forma que você pode fazer na mão esquerda diferente é fazer assim, ó. Um, dois, três, quatro. Aí muda, ó. Um, dois, três. Eu tenho aqui aulas dentro do nosso ambiente musical aqui dentro, onde você tem arpejos da mão esquerda e mão direita. Tem aulas de arpejo aqui para te deixar fera nisso. Mas se você fizer só isso, ó. Dó, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi, sol, dó, mi, lá, dó, mi. Só isso. Então, assim, ó. Três, quatro. Cada ponto, cada tempo, você toca. Um, dois. São três notas por cada tempo. Então, vamos lá, ó. Um. Muda a mão esquerda. Muda aqui a direita e volta à esquerda. Tá vendo como aqui já muda tudo? Agora, se eu fizer alguma variação disso, olha. Só essas três notas, ó. E assim, ó. Mesma nota, ó. Olha que são só apenas duas notas, ó. Ok? Agora, fala sério. Qualquer pessoa consegue tocar isso. Não fazendo arpejo na mão esquerda, mas fazendo só o acorde. Depois, tocando quatro vezes. Vai depender do teu interesse. De assistir essa aula, ligar o seu teclado e treinar junto. E aí, você vai ter resultado. E o que que isso faz você se sentir? Autoconfiante. Uau! Tua autoestima sobe. Você fala assim, cara, eu posso. O problema todo é você imaginar que, pra você aprender a tocar teclado, você tem que entender um montão de coisa. Não tem que entender um montão de coisa. Você tem que apertar algumas teclas e começar a ter resultado, pra que você esteja sempre motivado a continuar, facão. Se não, você desiste no meio do caminho, como a maioria das pessoas... Ih, meu Deus do céu, tá errado, tá errado. Você desiste no meio do caminho, como a maioria das pessoas. E você só vai desistir se você não tiver resultado. Porque aí você tem que tentar, tentar, tentar e você não vai conseguir. Então, executa daquela forma bem fácil que eu ensinei no início. E vai vendo o resultado. E explora o seu pedal do sustain. Ah, não sei usar o pedal do sustain. Procura aqui no canal, que tem vídeo sobre o pedal do sustain. Beleza? Olha, tá aí, é só você botar em prática. Se você não botar em prática, esse conteúdo não valeu de nada. Só vai valer alguma coisa se você botar em prática. Então, tá na tua mão, hein, facão. Estuda e eu te vejo em outro vídeo com uma outra dica. Até lá.